A Gomu Gomu no Mi foi estabelecida desde o seu princípio como algo engraçado e divertido sem prenúncios de algo maior ao longo da jornada de Monkey e de Luffy, pelo menos até agora algumas novas dicas acabam tornando impossível não ligar a fruta de Luffy a algo maior Shanks roubando fruto do governo mundial e o mesmo ruivo indo falar sobre um certo pirata é só o inicio, soma o fato de uma lendária Kumano Mi ter seu nome apagado da história e sendo alterada podemos chegar a algumas revelações, será que a Gomu Gomu no Mi tem na verdade outro nome? Quer saber mais desses segredos? Então se liga que eu vou falar nisso agora Salve pior geração, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem hoje eu vou trazer um videozão sobre a Gomu Gomu no Mi, será que ela teve seu nome alterado? É a fruta lendária? A fruta que foi apagada do século perdido? Qual o nome da fruta do Luffy? Quais evidências podemos trazer sobre isso? Está muito legal esse vídeo, assiste até o fim aí você teorista de plantão mas antes deixa eu deixar um recado rapidinho, olha só o quadro irado do Lau hoje teremos o sorteio e também já estará disponível para ver então você pode entrar no site aí, pior geração, fiz em homenagem a você esse site e comprar são apenas 70 quadros raríssimos, todos numerados e assinados então já corre lá para garantir o seu porque acabou e já era então recados dados, vamos lá agora falar sobre o verdadeiro nome da Gomu Gomu para chegarmos ao derradeiro nome da Gomu Gomu podemos começar com algumas informações bem relevantes a primeira delas surge no SBS 45 onde um fã pergunta a Ichiro Oda sobre as frutas do diabo Sekaku e Kalifa disseram que não saberiam o que era uma Akuma no Mi até que eles a comessem como Shanks o Ruivo sabia então que era Gomu Gomu no Mi de Luffy antes do jovem comê-la E Oda acaba respondendo que eventualmente iria explicar mais sobre as Akumas no Mi na história principal mas que é um livro de Akumas no Mi e nele tem informações sobre todos os tipos de nomes e habilidades das frutas mas poucas frutas podem realmente ser identificadas por sua forma no caso da Gomu Gomu no Mi havia uma foto específica e tudo sobre as suas habilidades mas para Kaku e Kalifa eles estavam falando sobre como não saberiam quais eram os poderes até que finalmente comessem a sua fruta porque não existia na enciclopédia essa resposta é bem enfática em dizer que as informações do livro de Akuma no Mi estão incompletas pois apenas algumas frutas do diabo tem ilustrações e informações o que significa que a maioria das frutas não pode ser identificada por sua aparência e que ainda existem frutas com atributos e formas desconhecidos que precisam ser documentados um indivíduo muito conhecido por se valer do uso desse livro é Barba Negra que em sua busca pela lendária Yami Yami no Mi memorizou a sua forma a partir da ilustração fornecida nesse livro a família Vinsmoke também tinha uma cópia da enciclopédia de Akuma no Mi que Sanji leu quando jovem e se interessou pela Sukesuke no Mi a fruta da invisibilidade os 5 anciões, o Gorosei se refere a uma Akuma no Mi que acabou mudando de nome para ser apagada da história e se seu nome falso e atual é conhecido por eles certamente se encontra na enciclopédia das Akuma no Mi visto que se não estivesse só saberiam dela quando alguém a consumisse eu particularmente sou bastante cético quanto a Gomu Gomu no Mi ter algo maior outro nome, mas há uma quantidade bastante grande de dicas apontando para o fato de que a Akuma no Mi do Luffy não é realmente a fruta Gomu Gomu no Mi em sua essência mas sim uma coisa maior e o despertar especial desta fruta pode acabar indicando seu verdadeiro nome sempre houve teorias em torno da Akuma no Mi do Luffy de não ser realmente a fruta da borracha eu nunca prestei muita atenção a elas mas a luz de várias revelações recentes acabei mudando um pouquinho a minha opinião creio que todos, por mais que não acreditem de forma alguma que a Gomu Gomu tenha algo especial sentem um formigamento mental impossível de se evitar no capítulo 1037 temos o Gorosei exaltando então a existência de uma Akuma no Mi que não despertou aqui entre aspas por séculos e agora parece que algo os assusta claramente esta Akuma no Mi deve ser algo especial e algo de extrema importância de forma inteligente o autor da série deixou um engodo com cenas de Zunisha se entrelaçando e conversas de Wano abrindo diversas apostas sobre qual seria tal lendária fruta de qualquer forma a grande coisa revelada por esses cinco anciões é sem dúvidas que eles esconderam o verdadeiro nome ou identidade desta fruta chamando-a de outro nome que consta na enciclopédia de Akuma no Mi curiosamente a Gomu Gomu nunca teve qualquer dica de ter algo maior por trás dela até esse ponto vista até respostas do próprio Ichiro Oda primeira que sim é uma paramécia comum informação que surge lá no SBS 30 já no SBS 65 eles nos dizem que escolheu os poderes de Luffy por serem engraçados e que não gostaria de ver seu personagem seguir pelo caminho forte e típico dos shonens comuns não importa o quão sério fique Luffy sempre estará lá se esticando e inflando e permitindo que ele brinque com o seu protagonista e para fechar no SBS 8 temos uma pergunta e tanto um fã pergunta algo que reforça bem o que essa fruta faz já que o Luffy é o homem de borracha então isto significa que o seu pênis pode esticar também e o Oda responde com ênfase que sim pode esticar e muito bem eu acho que essa informação não é tão relevante assim apenas a parte do homem borracha então temos algumas declarações do autor mas sendo sincero mesmo na que ele diz sobre criar Luffy para ser engraçado convenhamos que a jornada do Luffy já está no fim Luffy pode ter poderes incríveis agora sem qualquer peso ele não nasceu com uma Kurama dentro dele um Sukuna um sangue demoníaco que o ajudou nos momentos críticos no início da sua jornada somente agora no fim do jogo Luffy vem para se tornar o maior de todos e não a toa é por isso que é o melhor protagonista shonen já feito dito isto por mais cético que seja tenho que admitir que sim há fortes evidências atualmente para Gomu Gomu ser algo maior Shanks foi até os anciões para falar sobre um certo pirata e mais tarde em Wano há outra conexão específica e feita com Shanks através de Huzhu em particular a Akuma no Mi que os piratas ruivos roubaram e Luffy mais tarde acabou comendo Luffy ainda não despertou a sua fruta enquanto já vemos que os seus rivais sim o Gorosei fala especificamente sobre despertar todos viram Luffy se alongando e usando seus poderes de Akuma no Mi durante o arco de Mare de Ford os cinco anciões sabem que ele tem a fruta roubada por Shanks além disso parece que eles estão conversando sobre uma Akuma no Mi despertada após a conversa inicial sobre Wano e definitivamente bem depois que o Shanks partiu da Reverie mas eles estão agindo surpresos como se tivessem acabado de aprender novas informações ou tivesse uma revelação e sabemos que Shanks sempre faz revelações que acabam mudando o cenário futuro de One Piece é certamente possível que essa conversa de Shanks e o Gorosei seja o que levou ao diálogo da fruta que acabou mudando de nome se a Gomu Gomu no Mi acabar tendo um significado histórico mais sério suponho que seja uma adição tardia de Eiichiro Oda em vez de algo que ele planejou desde o início da série simplesmente não havia qualquer prenúncio antes de Hushu mencionar a fruta de Luffy se os anciões estão realmente falando sobre a Gomu Gomu no Mi aqui então duvido que seja porque alguém viu Luffy se esticar e relatou a eles o mais provável é que eles estejam simplesmente agora nesse ponto percebendo que aquela fruta e a Gomu Gomu são a mesma coisa já que o seu nome foi alterado e é uma lenda até para eles eu acho que a revelação de que Shanks roubou a Gomu Gomu no Mi de um navio do governo guardado pela CP9 é simplesmente uma revelação muito grande para ser ignorada a questão é porque a Gomu Gomu no Mi teria um nome falso Wano é um arco como nenhum outro pois realmente acelerou os mistérios de One Piece com diversas revelações tivemos muitas informações e respostas sobre grandes mistérios de One Piece no país de Wano esse arco sozinho dá mais respostas do que o manga inteiro e um dos principais culpados para isso sem dúvidas é Huzhu que deixou cair essa bomba sobre Nika deusol e sobre a Gomu Gomu no capítulo 1017 quando ele é preso por perder a Gomu Gomu no Mi para os piratas ruivos 12 anos atrás mas a questão imediatamente pareceu surgir sobre ele ser preso por simplesmente perder uma Akuma no Mi que ele estava aguardando afinal os agentes da CP9 foram reintegrados como agentes da CP0 após o grande fracasso de Eneslobe simplesmente porque eles eram fortes eles perderam as plantas de uma arma ancestral Pluton que é muito mais importante do que uma simples fruta da borracha bem, pelo menos parecia ser como eu disse antes Wano é um arco como nenhum outro pois parece que acelerou todo o processo de revelação de mistério em 10 vezes mas também começou a introduzir novos mistérios que vinham do nada e sem qualquer prenúncio podemos pegar até mesmo a introdução de Yamato ninguém imaginava que Kaido tivesse uma filha veio do nada Wano introduziu novos conceitos e realmente nos atingiu em cheio na cabeça bom, um desses conceitos bem legais também introduzidos em Wano é a semelhança impressionante da quarta marcha de Luffy com o rei da sabedoria Miuo a divindade guardiã mencionada por Hyogoro no capítulo 990 a outra deidade mencionada no mesmo arco apenas 30 capítulos depois e novamente das presas de Huzhu no capítulo 1018 sendo o infame deus do sol Nika e tornando impossível não conectar Luffy a ele isto faz com que duas divindades sejam mencionadas no mesmo arco e ambas possam ser vinculadas ao chapéu de palha 3 se você considerar Joy Boy é como uma possível divindade vale destacar que as Akumas no Mi tem formas de frutas reais e a Gomu Gomu no Mi tem o formato de uma fruta chamada Yubari King ou Rei Yubari e uma das coisas que eu amo em One Piece sem dúvida são as entrelinhas o Miuo ao qual Hyogoro vincula Luffy na aparência é conhecido como Akala isso é genial Akala também é o nome do oitavo dos dez passos ou degraus do caminho do Bodhisattva uma pessoa que despertou completamente tendo alcançado o estado de perfeição eu inclusive tinha citado isso em um vídeo apenas lingando as engrenagens que a quarta marcha seria o Miuo ou Akala faltando aí duas formas finais para a transformação iluminada de Luffy Deus Sol e Joy Boy provavelmente são essas últimas o fato de ligarmos Luffy a divindades não pode ser ignorado quando consideramos a Gomu Gomu no Mi e o maior ponto aqui quando voltamos a analisar as engrenagens do Luffy é impossível não notarmos mudanças drásticas que uma simples borracha poderia fazer a segunda marcha é bem simples Luffy acaba bombeando seu sangue para que ele vá mais rápido fazendo aí com que Luffy produza vapor superaquecendo todo o seu corpo e dando-lhe um claro aumento de estatísticas principalmente mobilidade nenhuma mudança de design além da fumaça já a terceira marcha parece mais complicado mas ainda assim é bem simples em sua concepção Luffy sopra ar para dentro dos seus ossos fazendo-os inflar e aumentando muito seus poderes destrutivos ligeira mudança de design pois agora os seus membros se tornam gigantescos a quarta marcha é onde as coisas realmente esquentam temos uma mudança drástica primeiro Luffy cobre todo o seu braço com o haki de armamento então ele morde o seu braço e sopra ar em seus músculos ao invés dos seus ossos fazendo com que Luffy dobre de altura e aumite sua largura ele recebe marcas de haki por todo o seu corpo e há um fluxo constante de fumaça emanando do seu corpo que tem uma aparência tão antinatural se assim pudermos chamar seus olhos são delineados em preto seu cabelo está mais espetado Luffy agora está constantemente pulando incapaz de parar enquanto consegue contrair todos os seus membros de borracha com uma espécie de mola o ponto que estou tentando trazer aqui é que é uma grande mudança no design de Luffy quando ele utiliza a quarta marcha que não está presente com os outros Gears e essa mudança é muito evidente quase parece uma Akuma no Mi completamente nova e diferente quantas vezes você já ouviu alguém questionar o que é o Red Hawk como Luffy está fazendo isso? é apenas atrito? é sangue Lunarian? sangue do Ace? deus do sol? poderes do próprio fruto gerando vulcanização? bom, o Red Hawk foi apenas o começo agora vemos também Luffy usando ativamente o Red Hawk uma versão da terceira marcha do Red Hawk a pergunta que fica é o que vem dessa combinação nas formas mais altas curiosamente o único movimento que já vimos Kaido esquivar foi o próprio Red Hawk de Luffy um ataque baseado em fogo Kaido nunca se incomodou de desviar dos ataques do Luffy mesmo na sua quarta marcha no seu primeiro encontro ou golpes de Ryuou o único movimento que vimos visivelmente machucar Kaido antes de Luffy desbloquear o revestimento do Haki do Rei foi o Red Hawk talvez isso não seja nada ou talvez seja Oda sugerindo eventos futuros afinal tem havido muitas imagens de Luffy trazendo o amanhecer tanto no mangá e ainda mais no anime temos até mesmo uma cena do Luffy afundando no mar e um sol ao fundo ponto de interesse é Kaido quando joga Luffy de Origashima tirando sarro sobre Gomu Gomu ou alguma coisa e logo na sequência dizendo que Luffy também não poderia ser Joy Boy anteriormente eu apenas achava que era Kaido tirando realmente sarro de Luffy uma tentativa de um golpe que ele tentou fazer mas temos menção da fruta Gomu Gomu e Joy Boy uma sequência tão próximo é algo a ser destacado se essa fruta for a lendária e despertar do Luffy será realmente algo épico? é claro que isso levanta perguntas se o Gorosei sabia sobre a fruta do Luffy o tempo todo porque eles não interviram antes disso o próprio Gorosei pensa que essa fruta é uma lenda um mito que não desperta há séculos então talvez eles tenham simplesmente ignorado até agora mas quando Luffy vai de igual para igual com a criatura mais forte do mundo agora eles realmente veem o potencial de Luffy e temam que ele possa despertar a fruta some a talvez informações que Shanks pode ter dado sobre o certo pirata uma coisa é certa a fruta está em Wano poucas coisas podem ter causado a reação do Gorosei falar sobre a lendária fruta do diabo e o seu despertar ou é a chegada de Zunisha ou pode ser por causa dessa intensa batalha entre Kaido e Luffy o maior problema desses pensamentos é que o que mais seria a fruta do Luffy além da fruta da borracha ele é claramente de borracha como mostrado desde o início da série até mesmo pelo raio do Enel não funcionando nele a única divindade ligada a borracha que eu realmente encontrei foi a encarnação de Quetzalcoatl conhecido curiosamente como Senhor do Amanhecer a borracha muitas vezes tinha um significado espiritual para os antigos povos meso-americanos e esse desenho mostra até mesmo o Senhor do Amanhecer queimando uma bola de borracha talvez a borracha e as chamas façam realmente uma conexão com algo maior e por isso a Gomu Gomu é ignorada por séculos é difícil de despertar sem as chamas ela é realmente uma fruta apenas engraçada mas quando combinada com as chamas uma conexão espiritual ocorre levando ao despertar final e provando aí o seu verdadeiro nome temos que lembrar que Akuma no Mi De Kaido é baseado na história do peixe chegando ao topo da cachoeira e se tornando um dragão então não é impossível que Luffy tenha um fruto com uma mesma linha metafórica e bem parecida talvez Oda tenha algo interessante em mente com uma boa explicação e que não acabe quebrando todo o universo estabelecido sobre a Gomu Gomu no Mi no fim a fruta que o governo mudou de nome pode nem mesmo ser a Gomu Gomu no Mi mas as dicas de sua grandiosidade vão além com evidências inegáveis que a fruta pode ser engraçada e mística ao mesmo tempo E é isso meus amigos eu acho interessante essa conexão da borracha de alguma forma ligada à espiritualidade borracha tendo que ser queimada para fazer uma conexão espiritual tem muitas evidências legais apontando que a fruta do Luffy sim, é algo maior ela teve seu nome alterado? Por que? Qual seu nome verdadeiro? São mistérios que teremos que aguardar mas pergunto para vocês o que você pensa sobre esse pensamento específico sobre a Gomu Gomu no Mi ela é algo maior por conta de Shanks ter roubado por conta do Gorosei manter essa fruta com eles carregando pela Cip9 Hus Hus sendo preso e condenado quando os outros membros da Cip9 perdendo plantas de Pluton foram reintegrados soa bastante estranho parecendo que a fruta do Luffy tem uma importância até maior do que as armas ancestrais deixe seus pensamentos aqui quero saber o que vocês pensam até a próxima não esquece de garantir seu quadro valeu por assistirem fui